O vigilante Everaldo da Silva Fonseca, de 62 anos, acompanhava a esposa internada por um problema no fígado, quando, segundo ele, foi agredido por oito enfermeiros desse hospital público de Gravataí, na Grande Porto Alegre. Os agressores acusaram o homem de furtar um celular. O cego tinha sumido de um celular, que era o negro que tinha roubado o celular. Revisaram a minha mulher, revisaram as faldas, coberta, tudo. Além da equipe de enfermagem, Everaldo também acusa um segurança de racismo. Ele conta que foi arrastado para uma área restrita, onde foi agredido com socos e empurrões. Eu levei vários cotovelaços nas costas do guarda, apanhei o guarda das mulheres a todos, me levavam para uma salinha, me expulsaram de dentro desse hospital todo. Maria Gonçalves Lopes, de 55 anos, a esposa de Everaldo, viu parte das agressões sem poder fazer nada. Ainda durante a confusão, ela tentou gritar o socorro, mas sofreu uma parada cardíaca e morreu. A direção do hospital, Dom João Becker, não quis gravar a entrevista. Em nota, disse saber do ocorrido nas dependências da instituição e que abriu uma sindicância para investigar. Se comprovado o envolvimento dos funcionários, eles serão punidos. A Polícia Civil também está investigando o caso. O Conselho Municipal de Saúde vai dar todo o apoio necessário para a família. A gente está ajudando, então, nós esperamos que a justiça seja feita, que os fatos sejam apurados e que os culpados sejam punidos. Que tudo seja apurado e que o caso não seja escrito.